E aí galera do YouTube, quem está falando aqui é o William, trazendo mais um vídeo de pra vocês. Ok, só nesse vídeo não vai ser de Minecraft ou de algo assim. Hoje eu vou ensinar a vocês como carregar, que nem o sistema iOS device, que nem o meu, que nem o teu iPhone, tem o iPod, tem outro fone aqui, tá ali ó, no meu balcão. Então, vou ensinar a vocês como gravar vídeo de Xbox, isso aqui vai ficar assim ó, tá vendo ó, fica em HD já, já precisa de dar uma jogada, ó, tá vendo? Fica assim ó, então, você vai ter que fazer o seguinte, aí vai ter um compartimento aqui atrás ó, como. Nossa, se vocês estiverem conseguindo ver isso, tem um compartimento ali que dá pra vocês, desculpa, dá pra vocês porem o cabo do seu iOS device, que tá ali ó, aí vocês conseguem fazer vídeo de qualquer coisa que vocês quiserem. Se vocês gostariam do vídeo, por favor, deixa um like, para comentar, e no próximo vídeo eu vou ensinar a mostrar pra vocês como o meu vídeo saiu. Valeu, desse aqui é o William Willisberry, e vejo vocês no outro vídeo. Valeu!